Paulinho, para de brincar com a comida. Coisa feia. Tá certo, nada de se divertir com a comida, mas ninguém falou nada sobre os biscoitos. Chegou o Balduco Kids, uma linha completa da Balduco com os seus personagens preferidos dos desenhos animados. E ainda vem com figurinhas autoadesivas. Balduco Kids. Tchau. Tchau.